Oh, 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 oh Bicolor Bórea, Tome Cruzamento, pelo meio André Falhou, Assad, Perigo, Bateu Bolo Bicolor A noite é linda e com uma temperatura super agradável O Oribe está lotado e coloridíssimo Tem até uma torcida de 2 mil argentinos para serem sufocados pelos gritos de 90 mil são paulinos. O São Paulo mostra logo de cara que fogo mesmo será o time argentino tentar evitar a conquista do tricampeonato. O time brasileiro empurrala o Vélez na defesa. Só que o São Paulo manda no jogo, mas não consegue ser objetivo na hora de concluir. O autoconfiante goleiro paraguaio Xilavé não faz nenhuma grande defesa. Ao contrário de Zete destilante. O São Paulo precisa logo de um gol para tirar os retranqueiros argentinos lá de trás. E consegue. E o Leir é puxado dentro da área. Pênalti. Aí é pênalti. A vibração do Zete. Apesar de todas as presepadas do goleiro Xilavé, Miller mostra tranquilidade e faz 1 a 0. Gol. É. É do São Paulo. Gol. O torcedor acredita que está aberto o caminho para Tóquio. E nem quem julga que o gol do Tri sairá no segundo tempo. E poderia ter sido bem no começo. E também de pênalti. Afinal, só o juiz uruguai, Ernesto Felipe, não vê que Gomes coloca a mão na bola dentro da área. Crescura. As chances surgem. Aí o Vitor. Arrisca. Enfiado. Olha a chance. Saiu para a direita, que é por onde ele gosta para trabalhar na perna direita. Arriscou. Ele bate forte. Olha a chance. Olha o gol. Silavé. Salvou. O Vélez apela. Cartoso acerta Vitor e é expulso. Solta essa aqui, essa é boa, Vitor. Prendeu demais. Vem cartão vermelho. Vem cartão vermelho para Cardoso, número 3. Com um a mais, o São Paulo aumenta a pressão. Mas peca nas conclusões. Os argentinos conseguem segurar o 1 a 0. A decisão vai para os pênaltis. É tudo que o Vélez quer. E o Vélez entra na praça como se tivesse a certeza do título. Essa comemoração antecipada por parte dos argentinos tem uma explicação. É que o Vélez chegou na final, vencendo os dois últimos adversários, exatamente numa decisão por pênaltis. Onde brilhou a estrela do goleiro, o Silavé. E o Silavé brilhou de novo. O Vélez faz 1 a 0. Na primeira cobrança brasileira, Palinho chuta frato e o goleiro pega. Pegou. O próprio Silavé cobra o segundo e não dá chances para Zete. Depois, André, Miller e Euler convertem para o São Paulo. Só que eles também não erram. E Pompei fecha a série em 5 a 3. A Libertadores é do Vélez. A festa no Morumbi fica para os argentinos. Final de jogo. Final do sonho tricolor. Temos que levantar a cabeça e continuar e pensar no próximo objetivo nosso. Futebol é a minha vida. A minha vida todinha é dedicada ao futebol. E hoje, com um pedacinho dela aqui, perdi um pedacinho da vida. Salve a minha 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 vida.